Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no BL e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a tal Gustavo Dependência um termo que eu criei aí pro excesso de jogadas aéreas do Fortaleza buscando apenas o Gustavo não foi só no jogo contra o Floresta, mas já tem alguns jogos que a única alternativa ofensiva do Fortaleza é jogar a bola de qualquer jeito pra área e esperar que o Gustavo resolva vale lembrar aí que o Gustavo vive uma fase excepcional, é o artilheiro do Brasil, artilheiro do estadual que claro, a gente tem que usufruir dessa fase, tem que aproveitar esse camisa 9 fazendo gols nessa fase espetacular porém, essa tem que ser uma das alternativas, não a única a gente não vê a bola sair com qualidade da defesa, passar pelos volantes, meio campo e aí sim chegar com uma qualidade no Gustavo não, são sempre bolas alçadas à área, seja em cruzamento de escanteio, falta ou bumba meu boi no jogo contra o Floresta, por exemplo, a gente não tinha essa chegada, essa saída de bola pra chegar até o ataque ou era a bola jogada na área, ou o Adalberto era o nosso criador de jogadas pasmem, a bola sempre saía do Adalberto, ou ele saindo jogando, tentando ir com tudo pra frente com o Rogério Senna brigando bastante, mas era a única alternativa, a gente sabe como o Adalberto é ele tentou, e a outra alternativa era chutão, ligação direta da defesa pro ataque com o Adalberto e isso não pode acontecer, o Fortaleza aí não tem o time estrelado, não tem o time do Manchester City que o Guardiola comanda, já que é um técnico que o Rogério Senna gosta bastante mas a gente tem jogadores com qualidade técnica suficiente pra fazer um futebol melhor pra fazer essa transição ofensiva de uma maneira mais correta, mais bonita de se ver Fortaleza tem que criar alternativas, lembrando aí que o Fortaleza tá jogando apenas uma partida por semana tendo em vista que a gente só tá disputando o campeonato cearense, é o único campeonato que a gente tá disputando nesse primeiro semestre, é o campeonato cearense, a gente tá fora da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil indo com força máxima no cearense, e ainda assim a gente não consegue trabalhar essas jogadas e repito, não creio que seja só por falta de qualidade técnica tem alguns jogadores com qualidade técnica que questionavam no time? tem, que não vão fazer essa jogada jamais, porém temos outros ali que são capacitados pra fazer isso e não acontece, né, o técnico Rogério Senna tem que criar alternativas fazer um jeito dessa bola sair com qualidade da defesa até o ataque pra gente não depender exclusivamente da boa fase do Gustavo porque e aí, se ela passar? E aí, se o Gustavo se contundir? porque o Gustavo é nosso único camisa 9 no elenco e o time do Rogério Senna é todo projetado seja no 3-5-2, no 3-4-3, no 4-1-4-1, no 4-4-2 a jogar em torno do centroavante sem ele, acabou o esquema de Rogério Senna então temos que ter alternativas a isso não a Gustavo dependência você concorda comigo? Discorda? vai lá embaixo nos comentários pra aumentar esse debate se você assistiu esse vídeo até o final curte, se inscreve, compartilha um abraço, até a próxima e bora, Leão! Valeu!